Cabeça a cabeça, um Tio Maria por fora, avança o One More Try por dentro, One More Try, levou a cabeça, cruzou a faixa final. Primeiro para o One More Try, segundo para o One More Try, depois Victor Carina e as demais, anunciamos a vitória para o One More Try.